DJ Mas gosta assim Mas tá suado no final de semana Vai achando que é só playboy Que vive em Copacabana Dá uma olhada no cordal Tá tranquilo Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Só um espiral Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Vai um vizinho pro Zegalcado Esse é o dilema da quadrilha Faz o sinal da Rob Lose Faz o famoso sinal do Ronaldinho Tá tranquilo, tá favorado Só uns vilão Vem, vem Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Só uns vilão Vem, tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Vai um vizinho pro Zegalcado Vem vizinho pro Zegalcado Tá tranquilo, tá favorado Vem, vem Vem, vem Tô uns vilão Vem, vem 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 É só playboy que vive com o cavalo Vai girar o motel, girando o olhar Parado no tempo, eu não posso finar Gira pro volante do rosto, essa mão agora Vão pior, volante no jacar Tira a cadaca, dica o maniço Enrola o cabo, deva pra gente Jaba o papo de ser e do nada Na mesa que a bandida não resiste Vira a postagem, gira o comentário Vira a postagem, gira o comentário Olha pra todos os recalcados Olha pra aquelas vizinha fofoqueira Pra quem desacreditava de nós E fala Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Só os vilão Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Vai, o vizinho do seu namorado Volta mais o sofó Isso é o direito da quadrilha Faz o sinal da Rob Lose Faz o favor, o sinal do Ronaldinho Tá tranquilo, tá favorado Só os vilão Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Só os vilão Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Vai, o vizinho pro Zegon Cata porra Vai, o vizinho pro Zegon 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 Tchau, tchau.